olá você que está assistindo agora mais uma vez o nosso querido quadro do comparador sim 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 está aqui hoje na avenida nações unidas na descida do viaduto quem conhece esse viaduto sabe era um caso sério quem é pra praia grande quem é pra vila margarida sabe como que é só passando de caiaque e aqui e se é tudo vamos comparar com as pessoas que moram aqui para saber o que realmente de fato está mudado e o que melhorou então vamos comparar como é que era quatro anos atrás lembra disso aqui ó eu lembro quando chovia praticamente tinha que andar de barco as casas enchia era um caos que mudou muita coisa mesmo hoje em dia a gente temos asfalto antigamente a gente não tinha isso eu acho que melhorou bastante mas falta muita coisa ainda muita coisa vai dar pra mudar ainda é muita coisa melhorou e mudou muito muito mesmo é isso muito obrigado meu povo pode continuar essa caminhada e vão seguir comparando aqui com as pessoas hoje agora a gente está aqui com a gente tudo bem o comparador aqui para poder comparar como é que era que a avenida nações unidas e como que ela está hoje você lembra dessa foto aqui ó com qual frequência que acontecia isso tem então começava chover a chuva estava lá em são paulo e aqui estava tudo cheio e como é que está agora não vou dizer que está 100% mas é uma melhorada você vai perder móvel já perdeu o móvel sim melhorou um comparando do que era conquistar melhorou muito obrigado viu vai com deus a gente vai agora para mostrar para vocês uma olhadinha como é que estava fala agora com o outro conta pra mim como é que era aqui é que chovia pagava 50 centímetros de água que a gente tinha acabava meus móveis graças a prefeito fez goveia fez essa obra maravilhosa aqui está maravilhoso não enche mais todos os vizinhos tá bate palmas vai voltar para a reeleição do que você teve tinha lixo tinha muita coisa aqui foi tirado tudo a iluminação do viaduto essas pedra agora foi colocado que o povo da praga virava ela batia toda hora eu pedi para o prefeito na sexta e no domingo colocou e ficou melhor não vira mais comparando mudou 100% é incomparável a hora 100% comparando do que era conquistar melhorou muita coisa obrigado viu um comparar quem compara vota pedro goveia prefeito